Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para iniciar nosso segundo dia do nosso Fórum de Saúde Pública, com o tema Médico Veterinário como Profissional de Saúde em Tempos de Pandemia, um evento realizado pelo nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás, organizado pela Comissão Estadual de Saúde Pública Veterinária da Gestão 2018-2020. Hoje, a gente tem como o eixo principal, o eixo temático, Covid e saúde única. Teremos duas palestras com nossos ilustres convidados, o doutor Luiz Eduardo Risto e o doutor Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha. Antes da gente iniciar, só um aviso que a lista de presença será passada após as palestras, no final do nosso evento, durante a moderação. Então, fiquem atentos ao chat, que lá será postado o link para preencher um formulário e depois vocês vão ter acesso aos certificados num prazo máximo de 30 dias após o término do nosso evento, que será amanhã. E antes da gente começar apresentando o nosso primeiro convidado, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do nosso Conselho, para vocês poderem acompanhar os próximos, os eventos futuros, tá? Então, eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas clica no sininho e se inscreva no canal do Conselho. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos dar início ao nosso evento. Gostaria de convidar o doutor Luiz Eduardo Risto, doutor Risto. Peço que já pode, já pode, indo colocar a apresentação, né? O nosso técnico. E aí eu vou apresentar o doutor Luiz Eduardo Risto, ele é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Medicina Veterinária Preventiva pela Universidade Federal de Minas Gerais e é o fundador do laboratório TEXA, TEXA Laboratórios. Luiz Eduardo Risto, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, fica à vontade e iniciar a nossa conversa. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e nós vamos falar exatamente desse assunto que é importante para a gente, COVID-19 e a relação com os animais. Muito importante também para a valorização do profissional no contexto da saúde pública. Próximo slide, por favor. Bom, a primeira coisa que a gente deve falar e lembrar a todo momento a população é que o SARS-CoV-2 não é o coronavírus comum aos pets. Nós temos a família coronavirida e nós temos, então, os alfa-coronavírus, que são aqueles que acometem os cães e gatos, enquanto os coronavírus que acometem os seres humanos são os beta-coronavírus. Os alfa-coronavírus que acometem cães e gatos são, por exemplo, o coronavírus canino, que causa a gastroenterite, e que muitas delas é possível controlar através do uso de uma vacina, uma V8 ou V10. Já no caso dos felinos, a coronavírus felina é a causadora da piritonite infecciosa felina. Já nos beta-coronavírus humanos, nós temos o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, mas temos também velhos conhecidos nossos de surtos de problemas muito recentes, como, por exemplo, o SARS-CoV, que é o causador da síndrome respiratória aguda grave, que foi no início desse milênio, e o MERS-CoV, que é a síndrome respiratória vinda do Oriente Médio. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Bom, só para lembrar um pouquinho, o SARS-CoV-2, ou a estrutura de um coronavírus, a gente tem que lembrar que o RNA, o material genético, está no núcleo, coberto, é protegido pelo núcleo tatofídeo, e onde nós temos, logo em seguida, nós temos uma membrana, um envelope, que é uma bicamada fosfolipídica, e isso é extremamente importante para a gente, esse envelope, essa bicamada fosfolipídica, por quê? Como é lipídica, ela é suscetida aos detergentes. Então, por isso, a importância, por exemplo, da higienização constante que prontamente inativa esse vírus. É importante aqui a gente lembrar também que as espículas são o que dão nome ao coronavírus, porque se assemelha, então, a uma coroa do coronavírus. Próximo, por favor. Bom, entendendo um pouquinho como é a patogenia do COVID-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, ele infecta células deciliares nasais, essas células expressam um receptor chamado APE-2, no trato aéreo respiratório. Ali que ele ganha o primeiro acesso. É o momento que o paciente está pré-sintomático ou assintomático. Logo em seguida, esse vírus vai infectar as células, as células deciliares alveolares, que também expressam o APE-2, e aí, sim, vai começar um processo inflamatório, saudando uma fideomonite. É a fase inicial de ador-sintoma. Logo em seguida, a doença progride, que torna mais severa, com a ruptura da barreira de selo endotelial, destruição de complementos e uma hiperinflamação, que seria em torno do sétimo dia após o início dessa infecção. É o que a gente chama de fase tardia, e é a fase onde já existem as complicações e os sinais bastante patentes, e que, se não bem combatidos, poderão levar ao óbito do paciente. Próximo, por favor. Bom, como vimos, a porta de entrada, onde o vírus começa a ter acesso na tela, é através do receptor ACE2. E é muito importante esse receptor, que ele foi à luz, por exemplo, de que quem tiver ACE2, e quanto mais similar a estrutura molecular desse ACE2 nos animais, mais possível teria uma infecção. Então, veja, nós temos aqui uma figura esquemática mostrando essa interação entre o receptor ACE2, e a gente vê que ela é muito similar no cão, no gato, no pangolim e no hamster. Esse ACE2 é o sítio de ligação ao receptor do vírus e onde a gente tem um vírus reconhece e apresenta uma alta afinidade de ligação. Próximo, por favor. Bastante importante, quando a gente fala da COVID-19, do SARS-CoV-2, é a gente entender um pouquinho quais são os métodos utilizados para detecção. Então, a gente começa aí com um bastante divulgado, um teste sorológico. O teste sorológico é sempre um teste indireto. Ele demonstra, através da sorologia, da presença de antiportos, que aquele organismo teve contato em algum momento com o vírus. Então, ele finaliza uma exposição e ele pode sugerir uma infecção ativa ou mais antiga. Está muito visível aí na mídia, a gente tem os testes rápidos. O que são os testes rápidos? São um método de imunocromatografia, onde nós temos kits que demonstram a presença de anticortos. Alguns demonstram a presença de anticortos totais, outros kits, já um pouco mais elaborados, já demonstram a presença de anticortos IgM e IgG. E isso daí é importante, obviamente, porque o IgM significa uma resposta recente, é o primeiro antiporto que aparece, então ele indica uma fase aguda e recente da infecção, enquanto o IgG já demonstra, já aparece após alguns dias, após algumas semanas da infecção, demonstrando, então, já um momento mais avançado da doença. Além dessa sorologia, que é o teste rápido, que são essas imunocromatografias, nós temos também outros testes sorológicos, como, por exemplo, o CLIA, que são testes feitos já em laboratório, cuja base seria mais ou menos como se fosse um ELISA, onde nós temos uma membrana recoberta do antígeno viral, que vai ser colocado em contato com o soro do paciente, esse soro tem no anticortos presentes, eles vão se unir a esses antígenos, e depois, utilizando um revelador, geralmente cromatográfico, que gera uma luminescência, por exemplo, vai estar demonstrando a presença dos anticorpos. Então, aí, a gente consegue ver, por exemplo, resultados onde você vai ter um ponto de corte, que vai ser essa absorvância, e acima disso, vai ter um resultado positivo. Está sendo muito utilizado para a confirmação da presença desses anticorpos, visto que alguns testes rápidos, que são testes de triagem, podem dar algum tipo de resultado falso negativo. Então, o CLIA, por exemplo, é um teste que seria uma confirmação também dessa sorologia. Além da sorologia, que a gente vê muito, exposto na mídia, a gente tem também o diagnóstico molecular, o teste molecular, que é o RT-PCR. O RT-PCR, RT, quer dizer, RNA transfectoidade, começa pela amplificação do RNA viral, lembramos que o vírus é RNA, e convertendo para DNA. Ele amplifica isso. A presença desse RNA vai demonstrar a presença do vírus. é muito importante lembrar que você pode ter a presença do vírus tanto no ser humano como você pode ter em serviços inércitos. E foi daí que gerou uma série de discussões que o achado do RNA viral seria um indicativo de infecção ou não, no caso dos animais. Obviamente, para isso tudo, a gente tem um outro teste, que é o isolamento viral. o isolamento viral tem muitas limitações, principalmente do ponto de vista de método e de biossegurança. A gente tem que trabalhar com isso num laboratório de biossegurança, ou seja, não é uma coisa correnteira de toda a cidade, todo o laboratório, mas é extremamente importante o isolamento viral para a pesquisa, porque aí sim ele vai demonstrar que não existe só o RNA, mas existe sim o vírus inteiro e esse vírus é infectivo. Veja só, nós temos aí uma imagem ao lado, A e B. Quando a gente faz um isolamento viral, nós vamos colocar um material suspeito de ter o vírus sobre um tapete celular ou uma cultura celular. Vejam na fotografia A, na microfotografia A, um tapete celular muito homogêneo, muito bonito, as células todas confluentes, células zero confluentes. Já na fotomicrografia B, nós vemos que esse foi inoculado com uma amostra suspeita e aí tinha a presença do vírus e o vírus ganhou espaço, se multiplicou nessas células e causando toda essa destruição desse tapete celular onde você pode observar o que nós chamamos de efeitos topáticos. É interessante dessas duas fotomicrografias que são exatamente do trabalho de isolamento do SARS-CoV-2 do tigre infectado lá do Bronx em Nova Iorque. Próximo, por favor. Isso. Desculpa eu te interromper. Tem momentos que o teu som está ficando abafado. Provavelmente deve estar tampando o microfone. Tem hora que fica normal e tem hora que fica abafado. Vamos tentar no celular. Desculpa, desculpa, está interrompendo. Bom, quando surgiu a questão do SARS-CoV-2, do COVID-19, nós ficamos bastante atentos a isso e a gente tinha alguma coisa para nos guiar, que seria realmente a experiência que já havia sido acumulada com o SARS-CoV-1. O SARS-CoV-1 que a síndrome respiratória aguda que aconteceu fim do milênio passado e início desse milênio gerou uma experiência também importante quanto a questão dos pets. Ou seja, houveram isolamentos ou caracterização da presença do SARS-CoV-1 em pets, em oito gatos e um cão. E esses animais foram identificados através de múltiplos suaves positivos no PCR. Foram feitas também algumas, além do isolamento viral positivo em gatos, foi observado também que esses gatos soroconverteram, ou seja, apresentaram resposta imunológica ao SARS-CoV-1. Também foi produzido uma inoculação, uma infecção experimental em seis gatos e seis ferretes já com o SARS-CoV-1. Os gatos infectados não apresentaram sinais clínicos, já os ferretes ou furões apresentaram sim letargia e até mesmo um óbito dos animais em seis animais inoculados. E outra informação importante advindo aí no início, de quase 20 anos atrás, é que a gente já viu que no SARS-CoV-1 havia transmissão para contactantes, então que os animais além de se infectarem podiam sim transmitir. então as conclusões foram que gatos e ferretes podem ser infectados com SARS-CoV-1, pode haver transmissão entre os gatos e entre os ferretes e não houve evidência alguma de transmissão para humanos. Isso foi muito importante para nós porque a gente percebeu que a gente poderia estar encontrando uma situação similar agora no COVID-19. Próximo. Por conta disso, tão logo começou, nós começamos a nos preparar, a estudar, a questionar o que a gente poderia fazer. Uma das coisas que nós pensamos era em começar a trabalhar também com esses animais, visto que era uma informação importante para a saúde pública naquele momento. então nós começamos a fazer tão logo houve o primeiro caso de SARS-CoV-2 de COVID-19 no Brasil, nós começamos a avaliar cães e gatos. Avaliamos esses animais na região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e norte, ou seja, os 11 estados mais distrito federal. Próximo, por favor. esses dados são que a gente daquela época que nós começamos de fevereiro a abril, nós testamos 125 amostras de animais. Todos esses animais, cães e gatos, eles tinham alguma sintomatologia respiratória e ou gastrointestinal. então, não foram amostras aleatórias, mas sim amostras de animais que tinham alguma suspeita de problemas gastroentéricos e respiratórios. Testamos 56 gatos, 69 cães, dando um total de 125 amostras. Intensificamos a amostragem conforme foi evoluindo os meses e a ocorrência no Brasil. O teste utilizado foi o PCR de suaves nasais, orofaringe e retal. Sempre utilizamos o teste padronizado pelo CDC para ter um padrão ouro internacional e utilizamos sempre três targets, o N1, N2 e N3. todos esses animais testados, 125 animais testados, foram negativos para a SARS-CoV-2 naquele momento. Mas também foram testados outros patógenos, obviamente, que era uma pesquisa que não sabe o que aconteceu com esses animais e encontramos pelo menos nove outros patógenos num total de 44 amostras dessas 125. Eles tinham outros agentes, desde Felg, PIF, micoplasma e outros. Próximo, por favor. Bom, e o que que se sabe então sobre SARS-CoV-2 e os animais até então? Uma coisa muito importante é que a gente, a ciência evoluiu absurdamente nesse ano, nós nunca experimentamos uma situação dessa, tamanho esforço, tamanho envolvimento, trabalhos sendo publicados rapidamente e a gente tendo informações muito rápidas, isso foi muito interessante, apesar de que até hoje a gente tem grandes dúvidas sobre o assunto, nós temos muito a desvendar, mas uma série de informações foram disponíveis, disponibilizadas. O que sabemos é que porcos, eles foram infectados experimentalmente, não apresentaram susceptibilidade, nem sinais clínicos e nem transmissão. aves, sejam galinhas, patos e perus, eles também foram infectados experimentalmente, a gente tem que lembrar que todos esses animais, eles têm o seu coronavírus de preferência, então nós temos, por exemplo, os porcos, tem três ou quatro coronavírus importantíssimos na sanidade cinícola, no caso das aves, no caso de galinassos, nós temos a bronquite infecciosa das galinhas, que é causada por um coronavírus, também foi infectado essas aves para SARS-CoV-2, também não houve susceptibilidade alguma, nem sinais clínicos, nem evidência de qualquer transmissão. Já os pets, a gente viu que os cães, nós vamos falar um pouco mais concentrados, eles tinham uma infecção, foi observado tanto infecção natural quanto experimental, uma susceptibilidade baixa e sinais clínicos não foram observados e quando foram observados não poderia ser dito que se tratava de sinais clínicos decorrente da infecção por SARS-CoV-2 e a transmissão não foi comprovada em momento algum. Já os gatos, eles foram identificados como possíveis de infecção natural e também infecção experimental. A susceptibilidade do gato é muito mais alta do que do cão, os sinais clínicos variam, então pode ser ausentes ou alguns sinais clínicos leves e sim ficou comprovada a transmissão entre os gatos. grandes felinos tais como tigres e leões foi descrito a infecção conforme falei no zoológico do Bronx a partir de um tratador de um cuidador desses animais é extremamente difícil ter o tratador ou cuidador porque os animais se acostumam com ele ele adquire um know-how em fazer isso então esse tratador ele estava infectado e acabou contaminando os tigres e leões então o tipo de infecção relatada nesses grandes felinos foi uma infecção natural uma susceptibilidade alta e com presença de sinais clínicos e sim houve evidência de transmissão entre eles furões furões o ferris como nós vimos ele já foi um modelo experimental no SARS-CoV-1 novamente quando foram utilizados como modelo experimental no SARS-CoV-2 se observou que ele tinha uma susceptibilidade alta sinais clínicos variaram de ausentes a leves em alguns casos e a transmissão sim foi observada entre eles e um caso bastante impactante de uma espécie animal é o visom ou a marta o visom ou a marta eles são animais que são criados principalmente na Europa na Holanda vai ser o caso maior aqui cujo objetivo é a produção de pele para casacos houve uma infecção natural dos visons vindo de gato para os visons e houve uma susceptibilidade muito alta com presença de sinais clínicos e a transmissão foi observada entre os visões e sugerida a transmissão do visom para o tratador para o homem e isso que levantou um alerta muito importante morcegos foram feitos infecções experimentais claro que foi encontrado o que era esperado uma susceptibilidade alta sinais clínicos não observados e a transmissão entre eles hamsters que são outro modelo experimental foi feita infecção experimental susceptibilidade alta ausentes sinais clínicos ausentes a leves e também uma transmissão entre os hamsters e macacos e primatos um outro modelo experimental muito importante foi visto uma susceptibilidade alta com sinais clínicos principalmente pneumonia e a transmissão entre eles foi observada próximo por favor bom então vamos lá o que que foi visto então o que que já foi descoberto em cães por favor a infecção natural já foi identificada muito poucos animais identificados como positivos cinco somente hoje já deve ter alguma coisa em torno de dez animais eles bom experimentalmente eles podem ser infectados via intranasal próximo eles de maneira alguma transmitem a doença para outros cães então não foi observado isso até hoje são mais resistentes então que os gatos talvez até devido a essa menor expressão do ACE2 próximo o RNA viral foi encontrado apenas em suaves retais próximo os cães apesar de ter pouca transmissão pouca susceptibilidade eles desenvolvem sim anticorpos neutralizantes e eles podem sim adquirir essa infecção de seus tutores próximo desses cinco cães iniciais dois apenas apresentaram sinais respiratórios sinais clínicos sinais respiratórios mas não foi possível comprovar que era causado exatamente pelo SARS-CoV-2 e não não há relato algum do cão transmitido para o homem próximo e nos gatos vamos lá SARS-CoV-2 já foi identificado em vários gatos cinco tigres e três leões próximo a transmissão de gato para gato já foi demonstrada tanto diretamente como indiretamente gatos inoculados experimentalmente não conseguiram não conseguimos desenvolver sinais clínicos neles gatos naturalmente infectados podem ou não desenvolver sinais clínicos eles eliminam o vírus foi detectada a eliminação do vírus tanto retal como os cães mas também pela via nasofaríndia e os gatos também desenvolveram anticorpos neutralizantes demonstrando uma infecção eles também adquirem a infecção dos seus tutores e a excreção nasal nas inoculações experimentais foram até 10 dias próximo e eles se mostraram bastante resistentes a uma reinfecção após 28 dias e também importante frisar que não há relato algum do gato passando para o órgão próximo esse trabalho foi muito interessante foi feito em Wuhan com gatos com uma coleta de amostras de gatos de sangue de gatos após o início do surto tanto gatos que foram submetidos a hospitais clínicas como também gatos de pessoas positivas com covid-19 e gatos de rua é um trabalho bem interessante foi observado então cerca de 15% desses felinos apresentando apresentando sorologia positiva no ELISA e 10% deles apresentavam anticorpos neutralizantes ou seja foram detectados tanto no teste ELISA como no teste de soroneutralização mostrando a presença desse vírus causando uma infecção próximo bom e os mustelidos que são os ferrets e os visões foi observada a infecção experimental nos ferrets nos furões eles podem se demonstrar assintomáticos ou clinicamente ativos até inclusive com a ocorrência de um óbito eles infectam outros furões tanto diretamente como indiretamente mas não desenvolvem doença quando foi tentado a reinfecção deles eles eliminam o vírus tanto pela via retal como também pelo orofarígio e desenvolvem os anticorpos neutralizantes comprovando que há uma infecção ativa eles podem adquirir essa infecção de pessoas próximo e o o fator mais importante foi aquela questão que nós comentamos do surto em 15 fazendas de produção de visões vírus com diferença genética e isso ocasionou um abate de mais de meio milhão de animais devido ao risco da transmissão para humanos e também a possibilidade dessas fazendas virem a ser um grande reservatório de vírus próximo e bovinos e equinos bom equinos a gente sabe que tem o receptor ACE2 com similaridade ao ACE2 em humanos porém até o momento não há relato algum de infecção por SARS-CoV-2 nem equinos e bovinos nem natural nem experimental e não há evidência alguma que o homem represente algum risco de infecção para esses animais próximo então o que que sabemos até agora né é sabemos que os animais são possíveis de se infectarem né a susceptibilidade deles é obviamente muito diferente do ser humano o vírus está especializado no ser humano mas pode vir a se especializar em infectar esses animais né é e temos que ter um cuidado né uma vigilância muito grande sobre o que que está ocorrendo porque tivemos esse caso aí de uma possível infecção humana né a partir desses dessas marcas desses visões né e isso daí foi uma coisa que preocupou muito a todos nós é visto que foi comprovado através de análise genética que esse vírus era distinto né próximo quando se fala em testar um animal para Sars-CoV-2 né a gente tem que agir com extrema responsabilidade para não fazer nenhum exame desnecessário e muito menos criar um medo desnecessário na população o que quando que se vai testar um animal em alguma dessas situações né esses são os critérios e se baseiam principalmente em risco epidemiológico ou seja animais com contato animais com histórico de contato próximo a pessoa Sars-CoV-2 positiva né ou animal que esteja em ambiente de alto risco onde há muitos humanos ou animais que tenham ocorrido esse problema e mesmo assim se esses animais só serão submetidos a testes se esses animais apresentarem alguma suspeita deste problema né problemas respiratórios ou entéricos cujas causas já foram descartadas as outras clássicas né ou seja você tem primeiro você pesquisa os agentes mais comuns causadores do problema mas é eles permanecem ainda suspeitos então aí sim eles têm esse risco epidemiológico aí são submetidos a testes outras situações isso principalmente dos animais pets né de companhia outras situações que se recomenda o teste da mesma maneira são quando os animais são raros ou animais silvestres né em reabilitação em zoológico e que tenham tido tido alguma possível exposição ao SARS-CoV-2 através de pessoas como foi o caso lá no Bronx tratador ou de animais infectados e é uma outra situação é quando são ambientes de grandes populações animais né onde temos um histórico desconhecido de exposição mais a presença de sinais sugestivos então são essas quatro situações ou seja quando a gente tem o pet com histórico de contato diretamente o pet com histórico do ambiente né animais silvestres ou ameaçados né que tiveram algum contato e grandes populações que possam vir a demonstrar algum tipo de sinal próximo é uma preocupação muito grande para a saúde pública não é só a doença especificamente mas a reação da população frente ao SARS-CoV-2 é a questão do nosso medo inicial de que houvesse isso desencadeasse uma reação de maus tratos né sacrifício etc e até mesmo abandono né foi muito sugerido isso né inicialmente porém próximo próximo o que foi falado muito era uma preocupação muito grande da questão do abandono mas o que aconteceu foi muito antes pelo contrário um aumento da adoção em algumas localidades né em algumas cidades aumento da adoção e não só de adoção mas criadores comerciais de cães e gatos relataram um aumento da procura por esses pets né e a gente entende que isso daí foi um efeito direto da questão da família estando fechada numa quarentena num isolamento social então o pet fez o papel dele de animal de companhia próximo fomos convidados inclusive para fazer um 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 artigo de opinião né na revista de epidemiologia e serviço de saúde do ministério de saúde exatamente para discutir essa questão qual que seria o papel né da covid-19 em felinos e qual as implicações para os tutores e para a vigilância em saúde né esse artigo foi escrito juntamente com o representante da associação de proteção dos animais né próximo um trabalho bastante interessante que vale a pena a gente ver porque isso daí mostra o que que será o futuro né o que que a gente pode aproveitar disso na saúde pública foi um trabalho realizado pelo Beanfield Pet Hospital nos Estados Unidos onde foram entrevistados cerca de mil tutores de tães e gatos né e foram três eixos de achados ou de perguntas que deram uma luz interessante aí pra gente primeiro eixo é a saúde dos animais né 84% dos entrevistados falaram que estão mais atentos com a saúde dos pets que ótimo queremos que isso continue é importante né tanto para a veterinária como para a saúde pública de modo geral 67% falaram que alteraram sua forma de cuidar dos seus pets 47% dizem que vão passar mais tempo com os pets 21% vão se adequar para se dedicar mais 10% vejam só 10% planejam adotar outro pet e 33% diz que o pet ganhou mais peso e 42% dizem que estão exercitando mais então ou seja a saúde foi dos animais teve essa mudança em função dessa proximidade né e quanto especificamente a ligação humana animal 65% relataram um aumento do afeto com o seu pet né 45% relataram que a felicidade da família aumentou por causa dessa convivência tiveram mais tempo com os pets cerca de 40% ajudaram né relatam que os pets ajudaram a diminuir a ansiedade com certeza 38% falaram que os pets parecem mais felizes 33% relatam maior sintonia e de 47% a 51% relatam que estão conversando mais com seus pets né ou seja essa ligação ser humano e animal doméstico e animal de companhia se fortaleceu muito nesse momento de quarentena e isolamento um outro eixo importante é o que que vai acontecer depois no retorno ao trabalho né 20% relataram que gostariam de trabalhar na companhia do seu pet né isso no exterior é bastante comum empresas terem a política de permitir que os funcionários levem seus pets para o trabalho né por exemplo a Google tem creche de pet para os seus funcionários outras empresas permitem o pet no pé no pé no pé da sua mesa de trabalho né 73% estão preocupados em retomar a rotina e ficar longe do seu pet olha só o tão forte que foi essa ligação durante o período de isolamento e quarentena e 59% estão preocupados que o pet vai sofrer ansiedade de separação quando a rotina quando a rotina antiga voltar né eu acho esses dados extremamente interessantes porque podem ser utilizados né se a gente tirar ações a partir disso a gente pode ter um cuidado cada vez maior com os animais de companhia e isso obviamente resulta em melhoria da saúde pública visto o tanto de possíveis zoonoses que temos próximo bom era essa a nossa mensagem né agradeço a atenção de vocês espero não ter ultrapassado muito tempo e a gente fica à disposição para novas perguntas obrigado 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 muito obrigado por essa palestra foi a gente viu muitos comentários aqui no chat elogiando né vários slides bem ilustrativos e daqui a pouquinho a gente vai para a nossa mesa redonda a nossa próxima palestra então é com o doutor é com o doutor Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha é o doutor Luiz Eduardo ele é formado pela Universidade Federal Fluminense especialista em microbiologia médica e comunicação em saúde pela Fiocruz tem mestrado em gestão pública pela escola superior de guerra é doutor em medicina tropical também pela Fiocruz é membro do Conselho Municipal de Saúde perdão membro do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Niterói membro da Comissão Científica do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro e também ele é vice-presidente do Instituto Vital Brasil a gente agradece por ter aceito o nosso convite por estar aqui com a gente fique à vontade ao tema da palestra do doutor Luiz Eduardo em relação a perspectivas da produção do soro hiperimune contra a Covid-19 seja bem-vindo doutor Luiz Eduardo Boa noite a todos queria primeiramente agradecer o convite agradecer a você Rafaela pela paciência da gente ter treinado essa transmissão que não é muito minha praia eu sou mais antigo e a doutora Sonaide pelo convite o primeiro convite da Comissão de Saúde Pública do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás só relatando a importância desses conselhos no Brasil inteiro então eu estou aqui além de tentar passar um pouco da nossa experiência também elogiar o conselho pela iniciativa e pela pela oportunidade que está abrindo para vários veterinários explicar o papel do médico veterinário como profissional de saúde nesse momento tão importante tão trágico para a humanidade mas a nossa proposta é falar um pouco dessa perspectiva da produção de soros contra a Covid-19 próxima por favor lembrando queria primeiro dar os parabéns ao meu xará e ao Histon excelente palestra me ajudou bastante a gente vai resumir algumas coisas aqui mas foi muito bom e chama atenção que esse vírus foi conhecido em dezembro de 2019 então nós estamos aí com nove meses de conhecimento sobre esse vírus que provocou um espraiamento no mundo inteiro é uma rápida e fora de controle a gente está vendo isso em todos os lugares do mundo e como o Histon falou muito bem a produção científica nesses nove meses é um negócio impressionante nesses anos todos que a gente tem de produção de imunos biológicos de soros e vacinos eu nunca vi um movimento de tantas academias tantos grupos tão dedicados e focados na solução ou minimizar esse problema ou solucionar esse problema que está trazendo tanta desgraça e tanto sofrimento para a humanidade próximo por favor aqui já é aproveitando o que o Risto falou uma figura esquemática do vírus chamando a atenção que no caso da produção de soros o coronavírus é um beta coronavírus que é o SARS-CoV-1 no caso aqui relatando que também já causou pandemia depois o MERS em 2012 em 2012 e agora o foco nosso de trabalho que é o SARS-CoV-2 próximo por favor na nossa área de atuação na questão do que a gente poderia fazer para contribuir nesse combate nesse embate contra a pandemia na nossa instituição a gente sempre trabalhou com imunobiológico e tinha dois caminhos imunização ativa são as vacinas que já estão sendo testadas no mundo em torno de 200 e só no Brasil a última contagem hoje ainda teve a notícia que a Johnson vai também testar uma vacina no Brasil já temos quatro ou cinco vacinas aqui da Rússia da China da Inglaterra dos Estados Unidos e que é uma estratégia sem dúvida nenhuma na minha opinião de maior repercussão na saúde pública sem dúvida nenhuma a imunização passiva não é concorrente das vacinas no caso o soro que eu vou falar aqui o plasma de convalescente o soro que é o nosso caso ou o antipófilo monoclonais não são concorrentes da vacina são estratégias diferentes lembrando que a vacina é para imunizar então é uma ação preventiva e no caso dos soros é uma ação terapêutica a gente entra com soro para tentar bloquear a replicação viral no paciente então uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa porque não é o plano B da vacina a vacina é o plano A e o soro é o plano A também na terapêutica e a vacina na prevenção chama atenção do esforço que está sendo feito no Brasil pela Fiocruz pelo Butantan pelo Tepar e pelas outras instituições nessa questão da vacina mas o nosso foco próximo por favor é imunização passiva imunização passiva como eu relatei tem três estratégias que é o plasma de convalescente que seria pacientes que sobreviveram óbvio e tem memória de anticorpos de GG que poderia depois de curado e são e ígido doar plasma para que esse plasma seja usado em pacientes graves o anticorpos monoclonal é uma estratégia também que eu acho que terá êxito só que a curto prazo é mais difícil você por questões regulatórias por questões biotecnológicas é uma estratégia de médio prazo a gente está apostando no soro na soroterapia de origem equina por quê? porque o Brasil numa breve história da soroterapia vamos entrar nela próximo por favor é uma medicação que por descoberta essa questão foi descoberta por Berger e Quitassato em 1890 há 130 anos eles trabalhavam com difiteria e tétano e identificaram que os animais que tinham sido imunizados por difiteria ou por teto o soro obtido do sangue coagulado tinha um efeito terapêutico então esse foi o princípio da produção de soro próximo é exatamente o que eu falei que tinha e isso isso é próximo por favor essa pesquisa dele essa descoberta do soro de pétano de fiteria de Berger e Quitassato teve um imenso impacto e influenciou diretamente outros processos semelhantes e várias doenças no cito um exemplo do Calmet Fisalix e Bertrand que eram pesquisadores do Instituto Paster do Instituto de História Natural de Paris que logo quatro anos depois propuseram a confecção a produção de soro antiofíndico e próximo por favor nesse contexto de soroterapia não se pode deixar e tem uma relevância muito grande o papel do doutor Vital Brasil mineiro da Campanha esse é o nome dele mesmo porque ele nasceu na cidade de Campanha que fica em Minas óbvio que é no Brasil e no dia de São Vital esse é o nome desse grande cientista que fundou em 1899 1900 o Instituto Butantan e em 1919 o Instituto Vital Brasil e a gente classifica como pai da imunologia porque apesar de todos os estudos e cientistas europeus principalmente produzindo soro mas ele que estabeleceu a especificidade desses soros principalmente no caso de acidente eufítico cada gênero teria que ter o seu soro específico então aproveito para nesse breve histórico chamar a atenção para esse grande cientista brasileiro que dá um nome a nossa instituição com muito orgulho para todos nós próximo por favor fazendo um relato histórico recente a gente está vendo na mídia um bombardeio de notícias aqui eu fiz só um pequeno apanhado o Vital Brasil e o FRJ testa contra a covid pesquisadores do Paraná o Instituto Butantan em cima argentino e tem Costa Rica também um boom de notícias muito interessante isso é boom que valoriza esse tipo de trabalho aí específica para a próxima aí especificamente a gente quando sai pela primeira vez então chama muita atenção foi capa do globo a gente apareceu lá na inoculação o texto e a mídia foi um momento muito interessante para todos nós da instituição nós somos uma instituição centenária de 1919 a gente fez 101 anos então e o nosso DNA é produzir soro fazendo um pequeno retrospectiva quando começou a pandemia a primeira coisa era o problema de se trabalhar na pandemia já é uma coisa bastante complicada ainda mais para a gente que a gente tem um biotério muito grande serpentário muito grande a fazenda então como é que você consegue trabalhar numa pandemia que foi o primeiro grande desafio para o Instituto Vital Brasil e aí em abril já a gente já estava discutindo como é que a gente poderia ter uma ação bastante importante nesse desafio nacional e mundial tivemos a felicidade de junto com instituições co-irmães no caso a UFRJ a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a própria Fiocruz até chamando a atenção que a UFRJ fez 100 anos esse ano nós fizemos 101 anos e a Fiocruz 120 anos quer dizer são instituições públicas centenárias que juntando as suas expertise montamos um projeto que está dando esse resultado que eu vou contar pela frente mais até o final da nossa conversa próximo por favor esse aí é um diagramazinho muito simples desse desenvolvimento relatando que a gente tem que lembrar que a doença é muito recente na época que a gente começou esse projeto as informações eram uma hoje muitas dessas informações que eram verdades em abril maio hoje já não são mais quer dizer foi um trabalho muito interessante dinâmico que a gente teve que se manter atualizado o tempo todo e um grande desafio próximo por favor aqui não vou entrar mais em detalhe porque o Risto muito brilhantemente já explicou essa fisiopatologia só chama atenção para essa figura à direita que é uma representação de quando o vírus a proteína S na sua totalidade em cor vermelha se acopla ao ACE2 da célula receptora esse é a porta de entrada do vírus em células do paciente próximo por favor nossa estratégia terapêutica qual foi? produzir anticorpos em cavalo representado aqui com esses Y aqui no caso são IgGs esse é o vírus que ele acopla justamente do lado direito e assegura um X preto ele acoplando o anticorpos acoplando se ligando na proteína S ele impede que o vírus consiga infectar as células do hospedeiro então essa foi a estratégia terapêutica que o grupo que nós pensamos e estamos realizando próximo por favor aqui mais uma figura uma figura representativa do vírus chamando a atenção para os vários possibilidades de produção de anticorpos são várias proteínas vários sítios que a gente poderia usar como antígeno no caso a proteína S que é a esquerda como a A N AM e o próprio RNA quer dizer cada um teve uma estratégia e a gente a opção nossa foi usar a proteína S próximo por favor aqui no caso no caso da produção da proteína S a gente tem que fazer justiça no sentido de que essa expressão da produção dessa proteína S aqui na UFRJ foi em condições de boas práticas de laboratório essa expressão transiente esse começo de cultivo já foi em fevereiro de 2020 você vê só o vírus aparece em dezembro já em fevereiro a competência da UFRJ com a doutora Leda Castilho já expressando uma linhagem já estável em março e produção em maio e o IVB nessa onda a gente no dia 27 de maio dia 24 de abril a gente discutiu a possibilidade e o projeto de realizar essa produção de soro no dia 27 de maio o Vital Brasil inicia a imunização dos cavalo quer dizer praticamente 5 meses do aparecimento do vírus a gente já estava imunizando os cavalos óbvio que a proteína S tem um acumulado de conhecimento desses coronavírus anteriores que o Hickson falou e a gente falou também que seria o MAH e o Sarkov 1 que na pesquisa do NIH nos Estados Unidos já vem trabalhando há 15 anos que facilitou essa rápida a resposta na produção dessa proteína em grande quantidade e em bioreatores para que fosse possível essa imunização próximo e iniciando essa etapa de produção chama atenção para a primeira fase que é justamente você ter um bom antismo essa é que caracteriza esse início de produção de soro você ter um bom antismo num processo de protocolo desenvolvido aproveitando toda a nossa experiência de produção de soro a gente conseguiu em tempo recorde elaborar esse protocolo que também coincidiu no sentido de que a gente já tinha animais nascidos e criados na fazenda Vital Brasil então a rápida obtenção do antígeno os animais de excelente qualidade já na idade no peso na formação que a gente precisa para iniciar a imunização em maio nós já começamos a imunização de 5 cavalos a gente tinha pensado em duas estratégias uma era com um antígeno com proteína S e um outro antígeno seria com vírus inativado a proteína S apresentou bons resultados que a gente resolveu trabalhar somente com proteína S por outros detalhes que eu vou falar mais na frente próximo por favor como eu falei a primeira coisa é ter um bom antígeno a segunda coisa é a gente ter um ambiente que possa realizar as etapas de produção de soro no caso aqui as inopulações e sangrias um ambiente de boas práticas de laboratório e principalmente e para a gente é uma coisa super importante que é o bem estar animal aqui a esquerda acima é uma vista um pedaço da nossa fazenda esse prédio branco é a central de separação de plasma e o telhado o galpão à direita é onde a gente faz a sangria e a inopulação a gente vai ver um pouco mais para frente a foto à esquerda a gente chama de praça de alimentação é onde os animais ficam eles ficam nesse sistema de espinha de peixe nesse galpão são dois galpões com 150 mais ou menos cavalo 75 cavalo cada um desses aí e o manejo e o cuidado com esses animais é uma questão primordial para a gente próximo como eu falei o antígeno no caso a proteína S a gente fez uma formulação com óleo mineral que a gente usou o montanide que é um óleo mineral que dificulta a absorção da proteína e força que o organismo do equino estimula a produção de anticorpos e aumente bastante essa produção então na foto à esquerda o nosso Amaury o nosso auxiliar lá inoculando subcutâneo são quatro pontos com um ml cada ponto à direita ali um tronco de inoculação aqui uma vista embaixo dessa central de separação de plasma próximo e aqui os primeiros resultados que é um problema você quando começa a trabalhar com um vírus que a gente não tem muito histórico dele a realidade era que era um vírus novo a gente não sabia como os cavalos iam responder a esse estímulo não tinha nenhum estudo prévio de um plano de imunização de o que ia acontecer mas a grata surpresa a gente pode ver aqui na primeira coluna de 1 para 60 no caso do teste de ELISA onde a bola preta que a gente está vendo aí é o tempo zero sete dias 14, 21 então foi um crescente que a gente viu do lado direito outra técnica que é o PRNT que é o teste de neutralização de redução de placa onde a gente vê lise quando o vírus predomina e as outras sem lise mas vou explicar um pouco mais para frente também próximo por favor aqui aparece muito bem essa evolução são as duas tropa 1 e tropa 2 a tropa 1 do lado esquerdo a tropa 2 do lado direito são muito similares os resultados também nós tivemos um cavalo na tropa 1 que o 835 inclusive é uma ela não respondeu e um cavalo na tropa 2 que é o 844 respondeu menos mas não igual aos outros mas isso era esperado porque como a gente chama de imunização de base essa primeira imunização que foram seis semanas com aplicações semanais de 200 microgramas de proteína S com 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 subcutânea em 4 pontos com ml a gente chama de imunização de base é normal algum cavalo não responder tanto que na re-imunização da tropa 1 essa égua 835 já está respondendo e está respondendo muito bem porque depois que a gente faz o primeiro ciclo a gente faz essa coleta de plasma e dá um descanso de um mês e e refaz a imunização começa e inicia de novo a imunização aí já são três inoculações não são mais tantas inoculações seis inoculações como foi feita na imunização de base mas os animais já respondem muito bem nós estamos nessa fase agora de re-imunização os resultados ainda não estão completos por isso que eu não trouxe a informação mas a princípio estamos já pelo teste de ELISA já identificamos que houve uma 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 subida desse desse nível de anticorpos e essa foi a grande surpresa e a grata surpresa foi nesse nesse andar nessa evolução da tropa 1 que a gente decidiu usar na tropa 2 também a proteína S porque ele é muito antigênico essa que foi a nossa surpresa quer dizer o soro aqui no caso o anticorpo íntegro próximo aqui só é cenas na esquerda abaixo aqui é o cavalo sendo sangrado a gente usa bolsas de 6 litros de sangue 6 a 7 litros de sangue na foto acima a nossa funcionária está separando a bolsa com emácia abaixo com plasma em cima esse aqui do lado direito é o extrator de plasma muito semelhante ao que é usado em ser humano cada ciclo de sangria são 4 sangrias com 4 reinclusões de emácia então a gente sangra coleta o sangue do animal na segunda terça quarta quinta e na terça quarta quinta sexta após a sangria da segunda sangria a gente já reinfunde a emácia da primeira extração que foi na segunda quer dizer a gente tira sangue e repõe as emácias hidrata com salina e repõe as emácias com o cavalo isso tudo pensando no bem-estar animal e no melhor a menor agressão fisiológica para esses animais próximo por favor próximo aí agarrou aí tá lento aí uma pergunta que sempre fazem é é com relação não não volta por favor tá lento aí mas tudo bem por que que a gente usa cavalo né e chama atenção que além de a gente usar cavalo nesse nessa proposta de produção de soro a gente tá usando é óbvio que o antígeno é diferente mas estamos mantendo o máximo de não mudamos o processo na sua na sua linha mestra né do mesmo do mesmo jeito que a gente produz o soro antirrábico antitetânico de epitério e os outros soros que a gente faz no Instituto Vital Brasil antibotrópico crotálico escorpionico aracníque o apílico né a gente manteve a mesma a mesma mesma estrutura pra que pra que quando a gente fosse testar o soro a gente já iria com um histórico né que esse processo de produção de soro ele é muito seguro quer dizer há muitos anos né que a gente faz soro há 101 anos que a gente faz soro e eu acompanho 40 anos e a gente nunca teve problema de uma reação adversa então esse soro produzido pelo Brasil em equinos em cavalos é muito seguro e muito e muito eficaz né também o cavalo a OMS preconiza e recomenda porque é um animal cosmopolita dá pra se padronizar no mundo inteiro é de fácil adaptação animal bastante fácil de lidar relativo baixo custo uma alta produtividade de sangue de plasma né docilidade e não possui zoonose neurodegenerativa como se fosse um bovino por exemplo que poderia trazer algum impacto né próximo por favor essa primeira fase conclui com a produção de plasma são essas bolsas aqui da foto acima que num carro frigorífico vai pra Niterói que é a sede onde tem o laboratório que a gente faz da purificação desse plasma próximo por favor é a imagem do Instituto Vital Brasil acima a outra imagem à direita é o reator que a gente usa inicialmente pra pra primeira fase de produção e basicamente a produção de choro é pegar o IgG que é esse anticorpo acima aqui completo um Y completo né e após o processo de purificação só fica a parte FAB linha parte de cima representada do lado direito é essa parte que vai se ligar à proteína S do vírus por que que a gente faz isso tira essa fração FC é pra que esse soro produzido essa globulina heteróloga ela o organismo que a recebe o receptor desse soro não tenha não tenha tenha mais dificuldade de identificar que ele é uma proteína de outro animal a gente tenta com isso e consegue um produto de muita qualidade e que dá muito pouca reação adversa a gente como eu falei tem um histórico de uso de soro no Brasil de todos os produtores de soro públicos que a gente tem aqui pra uso humano e a informação com relação a reação adversa são muito poucos próximo por favor aqui muito rapidamente é um fluxo de produção né isso aqui é a primeira fase como eu expliquei é na fazenda onde a gente com um bom antismo bom cavalo a gente produz um bom plasma né esse plasma ele já entra numa fase de digestão que é a fase de quando a gente usa uma pepsina pra cortar aquela fração FC e vem fracionamentos e diálise e filtrações e clarificações pra que a gente separe pelo peso molecular o IGG que a gente quer a fração FAB2 linha que é o IGG sem a fração FC que é o que nos interessa é o nosso soro é feito dessa fração óbvio depois formulação em base e acondicionamento os próximos slides por favor esse é um detalhamento que eu não vou entrar óbvio que eu não vou mas é um processo físico químico e enzimático muito complexo e um processo também muito antigo esse método de polvo que a gente usa na produção de soro foi descrito na década de 40 de 50 óbvio que de lá pra cá foi melhorado adaptado e os equipamentos utilizados são de última geração a gente usa concentrador macromolecular ultrafiltração filtração antigenciais quer dizer é muito complexo e muito eficiente esse processo próximo próximo por favor aqui vai ter uma série de fotos só pra ilustrar o ambiente de produção que é um ambiente de boas práticas de laboratório né são reatores de aço inox 316 esse reator o lote de produção nosso mínimo é de 50 150 litros de plasma e químico o volume vai a quase 600 700 litros né e do lado esquerdo aqui uma sequência de ação nessa primeira fase de digestão onde a gente pode ver que há alteração de pH há adição de pepsina alteração de pH de novo e aquecimento pra que essa que essa enzima tenha ação por que que eu estou botando isso e vai aparecer nos outros slides pra gente ver que esse processo com essas alterações de pH e temperatura também a gente inativa as possibilidades ou elimina ou quase elimina praticamente elimina todas as possibilidades de algum vírus de origem equina de outras doenças que possa vir junto no plasma então esse processo é validado nesse sentido é um processo seguro e no final a gente tem um processo estéreo mesmo próximo por favor então essa fase de digestão enzimática aqui muito rapidamente é o primeiro fracionamento onde a gente usa sulfato de amônia 12% você vê aqui aquecimento a 55 graus por uma hora pH 4.1 4.3 e umas fotos aqui do laboratório na sua fase de filtração e próximo por favor a segunda fracionamento a gente adiciona mais sulfato de amônia porque na primeira precipitação o sulfato consegue precipitar as proteínas muito pesadas acima de 300 mil doutros na segunda com mais de 19% de sulfato de amônia totalizando 31% a gente consegue precipitar as proteínas que a gente quer e para o processo de diálise a direita próxima a gente consegue tirar esse sulfato de amônia ficando com a imunoglobulina concentrada e na sua fase final a gente faz uma clarificação uma filtração esterilizante e a direita abaixo aqui a gente tem o soro concentrado estéreo o nosso soro covid nós entramos com 160 litros de plasma e ele está hoje com 16 litros de concentrado é o nosso xodó é o nosso garrafão de ouro que a gente está finalizando os testes para diluir e vazar agora recentemente para começar o estudo clínico que eu vou falar mais para frente próximo por favor depois é a fase que a gente está na formulação que é basicamente você diluir esse soro concentrado para que ele tenha uma concentração no caso nosso do covid é uma concentração de anticorpos a gente está comparando com plasma de convalescente vou explicar um pouco mais para frente mas que também tenha isotônico o pH que seja entre 6 e 7 quer dizer tudo que a gente faz com os outros soros nessa fase tanto de processamento quanto de formulação a gente não mudou a metodologia para que dê segurança para que esse soro seja bastante seguro porque a gente tem segurança nesse processo lado direito uma envase que a gente faz em ampola ampola fechada mas esse é o detalhe próximo por favor óbvio que a gente fala muito rápido mas em todas as fases a gente tem uma presença importante e forte do controle de qualidade como é um produto biológico necessita de testes de pirogênio potestralidade dosagem de cloreto de fenol de pH de proteína é o tempo todo e a presença de animais nesses testes também é muito grande chama atenção por isso justamente para mais uma vez além da imunização além da produção de antígeno do protocolo de processamento no controle de qualidade também a presença do médico veterinário é muito importante próximo por favor aqui já entrando nos resultados do nosso soro que é a proposta da nossa da nossa conversa pelo método de ELISA que o 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 funcionava porque o seguinte a primeira dúvida era a proteína S vai 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 estimular o cavalo a produzir anticorpos aí logo a gente viu que que foi e foi num nível bastante satisfatório foi a primeira alegria nossa aí a outra pergunta que tinha que ser respondida é que ele esse anticorpos sofrendo esse processo que eu acabei de explicar que é uma enzima que corta um pedaço dele né que a gente eleva a temperatura baixa pH filtra precipita e tal será que ele vai continuar pra esse vírus que a gente não tem muito a história dele funcionando aposta era que sim porque isso acontece com o vírus rápido o outro soro que a gente faz né e a coisa acontece dessa forma e a surpresa foi que também o soro processado funcionou muito bem próximo por favor isso não é trivial a gente vai falando assim mas não é trivial porque o Houston falou muito bem dos animais e a suscetibilidade desses animais no caso nosso pra gente fazer um teste usando animal não está sendo muito fácil porque os animais de laboratório eles não ficam doentes eles apresentam poucos sintomas e normalmente testes feitos com hamster com camundongo só é detectado em evolução ou alguma alteração em necrops pra vacina talvez vai funcionar sem dúvida nenhuma mas no soro como é uma ação intensa que você aplica o anticorpo no paciente que já tem o vírus então o que a gente espera como a gente espera dos outros no soro antirrápico no soro antitetânico no soro antiofísico que o soro neutralize esse vírus e que o animal receptor dessa mistura não morra esse que é o teste muito rapidamente de uma soro neutralização no caso do covid a gente não no caso do sarcov ou soro antisarcov 2 a gente não tem um modelo animal ainda que expresse o receptor a série 2 humano a gente está trabalhando em camundongo pra que expresse isso já tem camundongo internacionalmente mas a gente não conseguiu ainda um animal que vá a óbito muito rapidamente no caso de vacina eu falo que o animal como ele vai ser vacinado e ele vai ficar muito tempo pra produzir esse anticorpo pra depois sofrer inoculação do vírus é possível usar animal no nosso caso não está sendo muito difícil a gente vai estar procurando esse uso mas a gente não conseguiu ainda então o método que a gente está fazendo pra avaliar e quantificar os anticorpos neutralizantes é o ELISA e o PRNT90 que é o teste de neutralização por redução de placas onde tem análise celular aqui nessa figura a primeira bolinha azul é a célula na segunda a célula com vírus onde a gente já vê isso obrigado a gente vê alguns pontos brancos porque houve lise celular aí começa a aparecer diluições e célula vírus e soro e é de diluições aí acima de 1 para 640 começa a ter lise de novo mais pra frente mais pra frente a 640 aqui isso é um plasma humano do lado direito a gente vê convalescente plasma humano é um teste que a doutora a Milka Tanuri aqui da UFRJ fez com plasma de convalescente não é morrido próximo por favor aqui a gente já vê olhando embaixo aqui o soro pré-imune do cavalo 832 o pré-imune é o tempo zero aqui o sangue coletado antes do animal no dia no momento antes do animal tomar contato com a tígia então é um animal que nunca viu a proteína essa então dá pra notar que a célula e o resto todo foi lisado não tinha nenhum anticorpo contra o Sarkov 2 na placa do lado direito é fácil de ver que após 4 imunizações o cavalo 832 já respondeu a gente vê que nas diluições 1 para 10 20 1 para 300 1 para 160 300 vai até 640 não teve lise celular esse é o método que a gente está tentando e estamos conseguindo e não só a gente como outros parceiros de laboratório internacional como o da Costa Rica e da própria Argentina também estão usando um método similar para que a gente consiga quantificar e qualificar esse anticorpo produzido próximo por favor aqui também é só principalmente os gráficos de comparação os altos títulos neutralizantes do soro contra Sarkov 2 foram obtidos para os soros não processados e para os fragmentos a B linha após a digestão aquilo que eu falei era comparar um soro sem a ação da enzima com já o soro purificado com a ação da enzima para a ação FAB 2 linha se ele ia ter a ação na figura mais representativa do lado direito a gente vê que a coluna azul no PRNT 50 chega a 30 mil enquanto o plasma de covalescente nesse PRT 50 ele chega a 400 já o soro no PRT 90 ele chega a quase 20 mil enquanto que o de covalescente chega a 200 200 e pouco próximo por favor a comparação que a gente está fazendo e a única que a gente conseguiu é com relação a plasma de covalescente eu vou explicar um pouquinho que é uma questão muito técnica no sentido de que como é que a gente dilui o soro e como é que a gente aplica esse soro o plasma de covalescente óbvio que ele tem menor risco de reação adversa porque é de humano para humano mas tem um alto risco de transmissão viral sem dúvida nenhuma e um grande problema que é a dificuldade de quantidade a gente não tem disponível pessoas que passaram pela doença pelo covid-19 estão saudáveis e estão dispostos a doar e se doar vai dar meio litro no máximo de plasma 250 ml de máximo de plasma por doação que vai ser repetida de 3 em 3 meses de 4 em 4 meses dependendo do caso no caso de anticorpos policronais que é o nosso caso que é o carro feito em cavalo que é o IgG fracionado tem um risco menor porque ele sofre essa digestão tirando a fração FFC que descaracteriza de origem equina tem um baixíssimo risco de transmissão viral e uma produção de larga escala que é o grande lance dessa proposta terapêutica próximo para iniciar o mais rápido possível o estudo clínico esse estudo clínico está previsto para iniciar agora em outubro a gente está muito confiante a proposta é começar em 7 pacientes e depois ampliar para mais 34 então o total nessa primeira fase que a gente chamou de estudo clínico fase 2 são 41 pacientes que a gente espera também resolver isso até novembro para em dezembro a gente já iniciar a fase 3 que é a grande fase que serão 100 pacientes que aí definitivamente a gente aprova esse soro para que se possível no início do ano que vem a gente consiga disponibilizar para o SUS agora a estratégia que a gente está usando nessa diluição e nessa dosagem terapêutica é comparando com o plasma convalescente o máximo que a gente teve aqui no Rio de Janeiro o recorde foi 1 para 640 como aquela placa de PRNT no 90 lá mostrava a gente está diluindo o plasma para que ele fique com 1 para 6400 são 10 vezes mais e a gente vai aplicar em 50 ml ao paciente que seria o equivalente a 500 ml de soro de covalescente de plasma de covalescente desculpa mas com potência 10 vezes maior quer dizer a gente espera que o resultado seja muito bom e também a gente está preconizando para aquele paciente não é o que deu positivo e assintomático esse não vai tomar soro o que vai tomar soro como o Histon explicou muito bem é naquela fase de começa o sintoma antes de tornar de se tornar um paciente grave é aquela intermediária essa fase que a gente acha que o vírus está replicando com uma velocidade maior é a hora que a gente tem que entrar com esses anticorpos em grande quantidade para que ele neutralize esse vírus e que dê uma chance ao paciente de recuperação próximo por favor aqui é o protótipo nosso de soro esse primeiro que a gente fez a gente registrou uma patente no INPI fizemos entrada no pedido de patente não é para ninguém ficar milionário é só para garantir que o Brasil que tem uma tradição de produção de soro secular não tenha que depender de nenhum fornecedor ou pagar royalties para produzir um soro que a gente tem super capacidade de produção então foi basicamente isso houve uma feliz coincidência que foi na mesma data só que com 90 anos de diferença em 1911 o Vital Brasil cientista doou a patente do soro antiofítico dele na época o estado de São Paulo e também na mesma data em agosto agora desse ano a gente mesmo dia a gente 11 de agosto a gente deu entrada na patente do nosso soro não foi de propósito foi uma coincidência e a gente ficou super feliz dizem que coincidência não existe então a gente ficou muito feliz esse é o protótipo que trouxe muita alegria para a gente próximo aqui uma síntese muito rápida do que a gente já falei o soro hiperimune o nosso soro foi obtido em cavalos imunizados com glicoproteína de espícula trimérica da proteína S do vírus SARS-CoV-2 10 cavalos foram inoculados por via subcutânea durante 6 semanas com proteína S recombinante mais adjuvante no caso foi o motanite um óleo mineral e desses 10 8 foram dosados muito bem acima de 1 para 300 mil título que é neutralizante do soro acima de 1 para 32 mil quando comparado com plasma de pacientes covalescentes do COVID-19 o soro hiperimune apresentou títulos neutralizantes de até 100 vezes maior de fato foi uma grata surpresa a capacidade que essa proteína S tem de estimular o cavalo a produzir anticorps a grande vantagem do uso da glicoproteína S trimérica recombinante é que ela é segura e proporciona rápida imunidade adaptativa do cavalo segura porque é o seguinte se a gente estivesse trabalhando com vírus como o Rixo também falou necessitaria do ambiente de NB3 que aí seria quase impossível a gente conseguir trabalhar com vírus vivo o vírus inativado ou vírus morto também traz preocupação a proteína S é muito segura para trabalhar ela não tem risco ela nunca vai causar doença não tem menor possibilidade de um contágio de nada ela é completamente inóvel então trabalhar com ela foi muito seguro e nossos dados mostram que a perspectiva do uso de soro anti-SARCOV2 como terapia de imunização passiva e humana semelhante como já falei do soro antirrápico por exemplo usadas com segurança e eficácia por décadas pelo Instituto Vital Brasil próximo resumindo aqueles imunizados foram capazes de produzir o anticorpo com alto rendimento a administração de anticorpos equínicos inflação é segura e eficaz sendo uma terapia que já existe há muitos anos como já expliquei e o resultado positivo dos estúdios pré-clínicos demonstram em vitro que essa terapia deve evoluir para a fase agora a gente está esperando já uma parceria com o IDOR que está fazendo esse modelo de estudo clínico que não é trivial a gente não tem semelhança o modelo para seguir é toda essa produção de soro foi construída em cima de experiência e de conhecimento a gente conhecimento não específico conhecimento na área porque não tinha informação então dá mais prazer ainda no desenvolvimento desse produto próximo eu agradeço a paciência de todos e a atenção reitero o agradecimento a vocês do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás e estou aqui para perguntas que não sejam muito difíceis para a gente responder obrigado parabéns parabéns pela apresentação xará obrigado ah lá voltou estamos aqui todos obrigada obrigado viu doutor Luiz Eduardo brilhante apresentação tiveram vários vários comentários vários elogios para as duas palestras foi uma noite muito especial como tem sido desde ontem e eu vou chamar aqui o meu colega o professor doutor Osvaldo Neto que é um dos membros também da nossa comissão da gestão 2018 2020 para fazer as considerações as perguntas então fica à vontade Osvaldo e eu estou por aqui Obrigado Rafaela boa noite a todos primeiro parabéns né pelos dois Luiz Eduardo né tem muito elogio aqui sobre as palestras e algumas perguntas algumas que já foram inclusive respondidas mas vamos frisar aqui algumas questões vamos para a ordem né primeiro para o resto depois sobre a questão do soco em relação aos gatos né a primeira pergunta da Priscila os gatos nunca vão transmitir aos humanos mas os humanos podem transmitir para os gatos né tem alguma comprovação sobre isso é sim até agora o que nós temos de informação é que os humanos contaminam os gatos mas não temos evidência alguma dos gatos contaminando humanos não temos evidência não temos nada mas sempre com o vírus temos sempre um receio das mutações das adaptações e esse é o foco da vigilância muito bem mais uma pergunta do tia eu estou completando esse vírus ele é uma surpresa total ele pode não dar nada como o Luiz falou muito bem mas uma preocupação da gente ficar super atento que pode acontecer alguma coisa diferente a gente espera que não está indicando que não não vai ter segunda onda não vai ter essa coisa mas a gente tem que ficar super atento porque ninguém tem um conhecimento absoluto do que vai acontecer isso mesmo mais uma pergunta do Tiago Marques das amostras de animais testados no Brasil houve alguma amostragem baseada na positividade do tutor ou de alguém da família teve alguma pesquisa de anticorpos também relacionado a esses tutores nós testamos amostras de animais que tinham tutores positivos diversos inclusive não foram encontrados animais positivos nós estamos iniciando um trabalho multicêntrico esse ano que foi aprovado pelo CNPq em que nós vamos fazer exatamente esse garimpo nós vamos em diversas capitais buscar animais pets de tutores positivos e nós vamos fazer o isolamento desculpa nós vamos fazer a detecção por técnicas moleculares mas vamos colher também sangue para futura sorologia mas nós não fizemos ainda isso estamos fazendo é um estudo muito interessante que está envolvendo diversas universidades daqui do federais do Brasil e universidades americanas Muito bem obrigado doutor Luiz mais uma pergunta relacionada a essa questão das pesquisas perguntando se foi se é necessário se foi necessária aprovação por algum comitê de ética para relacionar essas pesquisas e sobre os critérios desses testes laboratoriais no Brasil seja pelo MAPA ou pelo Ministério da Saúde se já tem estabelecido esses critérios para testagem de animais O nosso trabalho foi submetido a um CEUA nós temos um CEUA aqui estabelecido essa outra pesquisa que foi aprovada pelo CNPq também passou por não um mas vários CEUs também e é óbvio que a gente tem essa preocupação apesar de ser amostras não ser uma experimentação com os animais propriamente dito e sim com o material oriundo do animal a gente tem sempre essa preocupação de ter essa aprovação de um comitê de ética sobre qual que é o envolvimento do MAPA MAPA ainda não tem nenhuma evidência animal então ele ainda não se pronunciou sobre isso e sobre o Ministério da Saúde também ainda não temos tanto dado então ele também não se pronunciou sobre isso nós estamos no início de tudo diferentes Estados Unidos que o CDC prontamente se posicionou a respeito do teste de animais aqui nós tivemos que correr por vias próprias seguindo exatamente o que o CDC se posicionou no caso do Vital Brasil todo experimento com animal ele é precedido de uma de uma submissão ao SEUA nós temos o SEUA também na instituição e todo procedimento não só esse como todo não houve dificuldade porque é exatamente o mesmo processo que a gente faz com os outros soros onde isso acontece rotineiramente no caso de apoio de ministério a gente sempre teve o nosso cliente é o ministério da saúde no nosso caso do Vital Brasil que só produz soro para uso humano é diferente a gente não tem relação nenhuma com o ministério da agricultura mas ontem mesmo estava reunido por videoconferência pessoal da SBS a casa civil do governo o governo do estado do Rio de Janeiro com o Instituto Vital Brasil subordinado da Secretaria Estadual de Saúde a PESG que é a fundação de pesquisa está apoiando a gente quer dizer a gente espera até mais apoio quando tiver o estudo clínico já encaminhado e dando bons resultados a gente espera mais apoio ainda porque aí a gente vai ter que ampliar a produção e essa coisa toda mas a atenção tanto do governo federal quanto do estado do Alprano no nosso caso e as agências de fomento estão sendo bastante satisfatórias a gente está muito tranquilo bem mais uma pergunta sobre animais uma pergunta da professora Valéria Jaime da UFG elogiando as palestras como sempre de acordo com elas palestras doutor Ristow são sempre um sucesso houve um estudo apontando possível maior resistência à infecção ou mesmo à doença em pessoas que convivem com gatos isso foi comprovado descartado realmente teve alguma associação sobre isso realmente não teve nenhuma evidência sobre isso não eu acho que a gente teve um momento apesar da ciência ter se fortalecido crescido desenvolvido muito nesses nove meses aí conforme foi falado também surgiram muitos boatos que o asmático era mais resistente que o fumante era mais resistente que o adicto a cannabis era mais resistente então tem uma profusão aí de palpites que não chegaram a termos de pesquisa e eu acho que a questão do gato foi um deles muito bem mais elogios para os dois palestrantes falando que o Instituto Vital Brasil dá orgulho da gente ser brasileiro e uma pergunta agora para o doutor Luiz Eduardo do Vital Brasil outros países tem pesquisa semelhante da produção de plasma hiperimune ou essa é uma pesquisa genuinamente nacional ou tem pesquisa em outros países no mesmo sentido tem pesquisa tem pesquisa a Argentina já começou inclusive o estudo clínico mas eles estão usando uma estratégia diferente todo mundo e a Costa Rica também está desenvolvendo mas são começamos todos praticamente no mesmo time uns andando mais outros andando menos uns usando os Estados Unidos como a Costa Rica está usando e a Argentina que usou uma outra estratégia ela está imunizando com RBD e a gente está imunizando a proteína S e a Costa Rica está imunizando com um pool de antígenos de membrana de cápsula do vírus a M a E a N e a própria proteína S e são estratégias diferentes só que o Costa Rica é um outro soro porque ele usa um processo de produção diferente da gente lá o GG inteiro é um método que usa o ácido caprílico que é um outro processamento industrial mas muito coincidentemente todo mundo começou do mesmo porque era isso mesmo que tinha que acontecer e agora os caminhos estão sendo desenvolvidos semana passada o Butantão falou também que está começando agora também uma pesquisa o Paraná também está começando a gente está em um relacionamento forte com a Fundação Ezequiel Dia de Belo Horizonte a gente deve envasar lá esse lote e experimentar o nosso para o estudo clínico mas o ineditismo foi de que quando a gente começou e a Argentina começou e a Costa Rica todos começamos ninguém sabia do outro então foi sem dúvida nenhuma o nosso e o nosso é genuinamente brasileiro porque diferente dos outros a proteína é produzida aqui o programa de humanização é produzido aqui o cavalo é produzido aqui e as dosagens tanto de Elisa como PRNT são feitas no Brasil nós somos autônomos nisso aí diferente dos outros países eles não têm essa capacidade instalada somente de biossegurança porque o PRNT é feito em nível de biossegurança 3 que são laboratórios muito específicos muito difíceis e a Costa Rica não tem por exemplo não estou menosprezando a questão mesmo de capacidade instalada porque a resposta teve que ser muito rápida quem tinha fez quem não tem não tem como fazer rápido então ou faz com outros como está fazendo nos Estados Unidos a dosagem do soro dele ou não faz no caso nosso a felicidade foi ter o Instituto do Itaum Brasil com capacidade para produção desse anticorpo ter a UFRJ com capacidade de produção de proteína e ter o apoio institucional das outras da Fiocruz em dosagem desse soro junto com a gente junto com a UFRJ quer dizer esse consórcio de instituições públicas que a gente tem que chamar atenção para isso seculares todas as três e deu uma resposta e tinha capacidade instalada não poderia ter mais e deve ter mais eu acho que essa pandemia vai fortalecer novos laboratórios de B3 que está faltando o fluxo de uso desse laboratório está super intenso a gente tem que pegar horas de vaga ali porque o negócio está muito concorrido para vacina para soro e para outras coisas para kit, diagnóstico usa também o laboratório de B3 então a gente tem estrutura que tem estamos fazendo genuinamente brasileiro estamos fazendo genuinamente brasileiro tudo precisa melhor precisa e muito a gente tem que ter estrutura física principalmente de B3 capacidade de recurso humano com competência e discernimento para que numa pandemia que vai aparecer com certeza aparecerá outra e muito breve espero que não muito breve mas que vai aparecer vai sem dúvida nenhuma e parece que a gente tem que aproveitar dessa pandemia essa lição a gente estava mais ou menos instalado como para vacina a gente está com parques industriais de biomanguinhos para produzir vacina mas tem que investir mais porque numa próxima a gente ficou sem máscara mas na próxima a gente vai ficar sem soro e sem vacina tem que ter um cuidado para isso muito bem doutor Luiz mais uma pergunta sobre essa pesquisa que tem sido real tem dois aí tem aí Risto Cunha da pesquisa do Vital Brasil quais as maiores dificuldades que vocês estão encontrando nessa pesquisa quais os maiores problemas que vocês estão como eu falei tudo foi uma grata surpresa o cavalo respondeu muito bem a grande dificuldade é que a gente não tem um modelo biológico que morra pela doença como o Risto falou muito bem tem sintomas a gente tem camundongos humanizados expressando o ACE2 mas eles não morrem eles perdem peso fica não sei o que diminui não sei o que aí quando você inocula o vírus vai aparecer no pulmão numa necrópsia e tal mas com um bom aquele belo bom modelo biológico a gente não tem em animal então esse é um desafio no caso do Soro a gente também teve um desenvolvimento tecnológico com o teste de Elisa com o PRNT resolver essa questão de codificar e qualificar o nosso anticorpo neutralizante a gente vai botar a prova no teste humano que a gente espera que vai ter um resultado bastante satisfatório mas se tivesse um modelo biológico camundongo hamster seria maravilhoso o macaco é o animal mais difícil de trabalhar e no caso de desafiar um vírus vivo você tem que ter um macacário experimental em NB3 que aí é uma dimensão que você complica muito você trabalhar com vírus em NB3 com um macaco por exemplo camundongo seria razoável e hamster seria também um modelo interessante humanizado com a CE2 mas a grande dificuldade na minha opinião é isso sem dúvida nenhuma para nós foi a questão de não ter um modelo biológico para que facilitasse o nosso trabalho muito bem deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente fazer acredito que não bom gente em nome da comissão de saúde pública eu quero parabenizar mais uma vez os dois doutores Luiz e Eduard pelas palestras e abrir para as considerações finais o que vocês quiserem complementar quiserem deixar como mensagem antes da Rafaela voltar para finalizar o nosso dia vamos começar pelo doutor Risto fiquei muito grato por ter essa oportunidade de falar aqui fiquei mais grato ainda pela oportunidade de falar junto com o meu chará que é realmente a menina dos olhos dos brasileiros é o tal do soro é uma coisa muito bacana e aqui estou matutando o que a gente poderia fazer alguma coisa em conjunto tal como eu falei nós estamos iniciando essa pesquisa muito sempre com do Petcovid o nosso grupo chama Petcovid e uma das coisas importantes que a gente ainda não tem estabelecido é a sorologia talvez a questão do Elisa com proteínas teria uma coisa bem interessante aí nós vamos colocar o nosso coordenador do grupo para conversar com você e quando tiver no momento ideal a gente vai soltar os releases porque a gente precisa da ajuda dos colegas para captar essas amostras nas capitais porque a gente vai ter que correr com esse projeto e os dados estão aí para a gente começar a trabalhar eles agradeço mais uma vez muito obrigado eu também é um prazer conhecer você Xará o Risto a gente aprende muito aí sem dúvida acho que dá para a gente fazer alguma coisa de conjunto principalmente se a gente conseguir acoplar uma fluorescência ou uma fluorescência nos nossos anticorpos anti-covid anti-sarcovid-2 que vai facilitar esse estudo depois aí mas é conversa para depois mas eu queria aproveitar a oportunidade agradecer novamente sem dúvida junto com prazer aprendi muito apesar de eu não gosto de falar em público mas foi um prazer dessa vez foi muito bom lembrar que nessa pandemia a gente tem que valorizar e valorizar muito a existência do SUS que agora fez 30 anos com a lei 8080 é um trabalho fabuloso que o SUS está fazendo essa turma de frente que a gente está observando a tragédia seria muito maior se a gente não tivesse o SUS a gente não pode esquecer disso que é uma outra instituição que tem que ser valorizada volto a falar que eu sou a ponta de Weissberg só na nossa equipe no Brasil a gente tem sete veterinários trabalhando então é uma equipe que vai somando ainda mais de 30 pessoas é um grupo muito legal está todo mundo dando o máximo de todas as instituições não houve nenhum o início foi recursos próprios recursos de projeto a coisa andou de uma forma muito legal está sendo muito gratificante gratificante porque você já ouviu uma reportagem da CNN falando é o primeiro medicamento eficaz a gente espera que seja mesmo porque de fato faz chamar a atenção da diferença da vacina porque as pessoas confundem muito não o nosso é tratamento vacina e prevenção então é uma responsabilidade muito grande também um peso imenso uma nuvem preta em cima aqui para que dê tudo certo e até agora está dando tudo certo mas sem dúvida nenhuma a presença do médico veterinário nesse contexto de produção de vacina produção de soro não de agora de muitos anos sempre foi muito forte tanto na Fiocruz quanto no Vitor Brasil quanto no Butantan quanto no mundo inteiro é destaque a presença de médico veterinário nessa o que envolve animal não tem jeito tanto vacina quanto soro não tem como escapar então é só relatar isso a importância do médico veterinário nesse contexto de resposta dessa pandemia e agradecer e pedir aí desculpa por alguma coisa que ficou faltando um abraço a todos imagina doutor Luiz Eduardo foi um prazer enorme foi uma noite muito especial obrigado doutor Risto obrigado doutor Luiz Eduardo então a gente encerra a noite de hoje e lembrando que amanhã tem mais vai ser o nosso último dia o nosso eixo temático de amanhã é a nossa saúde em tempo de pandemia e vai ser muito legal porque o foco vai ser o médico veterinário como que estamos como que o clínico tá como que quem tá trabalhando em prefeitura como que o veterinário então e outra coisa que vai ser muito legal né como os nossos futuros alunos nossos futuros médicos veterinários estão passando nessa nessa época né então acho que amanhã vai ser muito especial também como foi ontem como foi hoje né e vai ser amanhã então amanhã nosso a gente vai ter a presença da médica veterinária Marina Coroa falando sobre burnout na medicina veterinária e a saúde dos clínicos veterinários a gente vai ter a professora doutora Alana Flávia Romani falando sobre um trabalho que foi feito né o trabalho e estudo durante a pandemia percepções de professores e estudantes de medicina veterinária vai ser muito legal então assim a gente espera todos vocês e um recado final né a gente espera que todo mundo tenha assinado a lista né através do nosso formulário que foi colocado no chat é não sei se ainda dá tempo quem não quem não assinou e lembrar pessoal de quem não tá inscrito aqui no canal do CRMV pra se inscrever e também divulgar pros colegas né pra assistir que às vezes não deu tempo de assistir hoje pra assistir amanhã assistir outro dia ter isso como material e reflexões pra gente né ter futuramente tá então divulguem pra todos aí os colegas que aqui ficou gravado no nosso canal no canal do do conselho do conselho agradeço novamente agradeço também a parceria com o professor Osvaldo da comissão e eu desejo todos uma boa noite e amanhã a gente continua e finalizamos o nosso evento boa noite pessoal tchau 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 tchau